Fala aí galerinha, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo e hoje galera eu voltei com o vídeo de Skywars E já tô com essa textura hein mano, então vamo Mano, voltei aqui em um mapa e velho Olha, olha o hotbar, a hotbar é a textura velho do tigre mano Que da hora Mas ok, a gente veio aqui nesse mapa né E vamos esperar mano, gostei dessa textura A folhinha dela é estiloso cacto, da hora Cacto, pra mim essa foi a melhor textura de cacto que já teve Vou matei com isso aqui Pronto A gente come isso aqui, com a maçã dourada Tá aqui em derpil Pronto, cheguei aqui Pega armadura Aqui, peitoral Aqui, vou matei isso aqui, vou matar, vou matar Boa, boa, ele tá sem nada, tá sem nada, tá sem nada Matei Aqui Nossa, aqui não tem nada velho Tá sem nada esse meio Aqui espadidinha, muito boa Aqui Eu vamo pôr isso Aqui, balde lava Isso aqui eu já peguei E Sony Ah, capacite Aqui, já tirei esse Vamo com minha poção de força Aqui, vai tirar isso aqui, ó Tá com a enderpil ali E mano Amigo Você vai morrer, véi Aqui, morre, 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 morre Morreu Ganhei Vamo pra próxima Voltei, mano E hoje tá difícil de gravar Só porque eu tô sem tempo Tá difícil, cara Mas ok, ok Vamo, vamo nessa, né De novo, eu vim nesse mapa que eu não gosto Mas Vamos lá A gente cai aqui, ó Pega o baú Põe Olha isso Vem com a espada de iron, mano Ah Meu Deus, tô muito Ah, mano, tô azarado Tô azarado Tô azarado A gente tá com a enderpil ali, ó Ah, eu esqueci que tem baú de embaixo Ferrou Vamo pegar o desse cara aqui mesmo Que a gente pega aqui Vai, rápido Aqui Espada de dima Boa E armadura Capacete Poção de regeneração Vamo tomar Aqui, aqui, aqui Ele tá sem armadura, velho Que burro Que burro, mano Agora a gente pode voltar lá no No meu, né E E pegar o baú lá embaixo Que tá de boa Aqui, gente Quebra aqui É, mais fácil quebrar o de cá, né Aqui Aqui, pronto Entrei Nossa, era mais fácil ter dado a volta Mas aqui Aqui, pronto A gente veio com Bota de dima Muito bom Só que eu não tenho mais Tipo, muito mais enderpil Então, amigo Entendido? Vamos subir aqui Vou subir por aqui mesmo Mais rápido Mais fácil Mais prático Aí, gente Sobe, sobe, sobe Opa E vamos Um pouquinho mais alto Eu não sei se acertou, velho Acho que acertou Vamos lá Opa Ih, acertei Acertei Vai, 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 vai Vamos, comba, comba, comba Boa Matei Nossa Olha o que tem Meus amigos Olha esse raio Na maçã dourada De tigre Mano Você tá me tirando, né Sério que você tá voando, velho Sério isso Sério isso, cara Não Não faça isso, cara Que feio Morreu E eu ganhei Vamos pra próxima Última, né Mano, e pra terminar o vídeo, né Voltei em um mapa meio diferente O DNA Olha isso, cara Que mapa de Skyhors Estranho Mas esse é da hora, é da hora Gosto de inovações, né Até que eu gosto mais Daquele mapa lá Twister Que São Tipo Só tem um lugar de PVP E mais nada Eu não gosto muito disso Porque tem Ele é mais Tipo Dá pra você jogar os outros fora Tá ligado Tipo É fácil de você matar Jogando pra fora Mas Mas Ele é bom que Ele é rapidinho Rapidinho E coisas rápidas São Coisas Legais A gente tá Aqui, ó Eu tô com Meio em dúvida Se eu vou acertar ou não Mas Eu vou tomar A poção de regeneração Meu amigo Acertei Acertei Então, pera Desbuga Desbuga Pronto Opa Tem um baú aqui É o que, mano É o que Nem sabia, velho Como assim Pronto, gente Tá pronto Vamos matar esse carinha aqui, ó Ah, ele desceu por aqui Sério Mano Eu vou fazer uma LG Pra você, velho Ui Olha isso Acertei, velho Acertei Amigo Para de correr Tchau Falei, viu É fácil jogar os outros pra fora Faltam três pessoas Vamos subindo aqui A gente sobe aqui Pela água, né Opa Oh, sobe no bloco aí Subi Pronto, a gente pega os itens Tudo aqui Maçã dourada Coisa bem legal, né Bem útil Ó, eu vou mostrar pra vocês Que eu sei fazer uma LG, mano Pum Viu Fiz uma LG Perfeita Que eu até tomei dano Nossa, eu sou muito bom Fala sério Ai, ai Mas aqui Vamos Aqui O que aconteceu? A água bugou? Ah, sei lá Vão subindo, né Hum, cadê os caras, velho Quero saber Cadê os caras, mano Tô dando a volta aqui no mapa E nada de encontrar eles Mas é ok Nossa, quase que eu caí Aqui tem um baú aqui, né Acho que foi o que eu achei Aqui tem um aqui Dois caras aqui Dois É um, eu acho só O MLG Perfeito, mano Acertei Dessa vez acertei Acertei uma e três Tá bom Eu sou ruim, MLG Aqui, vem cá Opa Opa, opa, opa Opa Opa, já peguei ele aqui, ó Amigo Você já tá morto Pronto, tirei Tentei E cadê o outro, mano? Tem alguma coisa assim embaixo? Itens Gosto de itens Meu Deus, quase que eu caia Hum Tudo bem Não estou vendo Ninguém Aonde está Esta pessoa Olha isso, mano Não tem ninguém no mapa Tô procurando pelo nome Onde que tá esse cara, velho? Aqui Bora botar água Aí a gente pula Acertei Nem precisava da água Mas precaução, né? Hum, será? Vamos tampando todas as águas Que tem isso aqui Nossa senhora Vai Só vai espalhando água Cadê esse cara, velho? Leo Do 1227 Leo Luiz Mano Oh, tenho raiva disso Vamos subindo aqui E eu não sei cadê ele Eu estou com raiva de sul Muito raiva de sul Tô tomando água Cara, porque eu estou com sede E é isso, cara Já que a gente não encontra outro A gente espera Enquanto isso Eu vou tomando água, né? Porque Cara A sede É tudo da vida Mentira Por que eu estou falando isso? Nesse cara Ah, eu acho que eu achei Eu acho que eu achei Vamos ali, ó Achei, achei, achei Vai, vamos rápido Opa Pula MLG Ih Foi no bloco errado Mas alguém Mas alguém É ué Cadê o cara? Pera Tá ali em cima? Cadê? Cadê ele, mano? Ah, velho Que raiva disso, cara Ai, que bug chato Cadê esse cara? Tá, tá lá em cima Você tá me tirando Fala que eu acertei Hum, errei Ferrou Vou cair ali Ok E Vamos Vamos subir por aqui, ó Vou fazer MLG aqui, ó Pum Viu? Certei, mano Certei Tô bom Tô bom Mentira, velho Nem sei fazer MLG direito Nem sei como Que eu tô acertando isso Mas, ó Aqui Ó, ó Eu vou Vou fazer um negócio Legal com ele Ferrou, ferrou Eu perdi minha água Mas eu estou Subir de novo Tá bom? Leo1227 Aqui, pronto E bora subir Bora subir Amigo Eu vou Eu vou te matar De uma forma Legal Explodindo você Me desculpe, tá? Não 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 é minha intenção, cara Me desculpe Mas eu não Não posso fazer nada Com alguém Que não joga Que entra em uma partida De Skywars Pra não jogar, cara Amigo Vou fazer uma torre Pum Pum E Até mais Tchau Pum A gente cai na água E A gente Corre Vamos olhar agora Tantã Tchau E galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like E compartilhe a favorita E a nois Beleza? Então É isso, né, cara O vídeo acabou por hoje E amanhã tem mais vídeo Então passei no canal Beleza? Valeu Falou E fui Tchau